Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa diretamente aqui do Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. Essa noite tem sorteio da Quina, concurso 5.258, prêmio principal 5.563.152 reais e 43 centavos. Confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e o coronavírus, em consonância com as diretrizes do Poder Público, comunicamos que os sorteios das loterias estão sendo realizados sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa, priorizando assim o bem-estar de todos. Você acompanha o sorteio da Quina com transmissão ao vivo aqui pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV, pelo YouTube e pelo Facebook. Para validar todo o processo de preparação, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado a Vitória Tomaz e a Jennifer Silva. Boa noite, muito obrigada. Do meu outro lado, o Globo número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 1 a 80 para o sorteio da Quina e serão sorteados cinco números. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da noite, concurso 5.258 da Quina, número 57. Globo girando, sua sorte girando. Vem aí mais um número. Número 11. Globo girando, sua sorte girando. Esse é o sorteio da Quina. Número 44. Vamos lá, o quarto número dessa noite. Todo mundo de dedo cruzado. Número 70. Agora sim, o quinto e último número. Número 4. Vamos confirmar os cinco números sorteados. 57, 11, 44, 70 e 4. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os cinco números sorteados. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito bem, muito obrigada. Lembrando, na sequência tem sorteio do dia de sorte, da dupla cena e também da Timimania, que você acompanha pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV, pelo YouTube e pelo Facebook. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho